Tem tudo a ver, assim, o cara que manja daquele assunto ali, obviamente, ele vai ter uma... Aquela mensagem chega nele de um jeito completamente diferente do cara que não manja nada. E nesse sentido, é um desafio até para os caras do stand-up, por exemplo, para criar uma piada que comunique com o público dele. E é interessante porque a gente vê os artistas de stand-up e o fã do artistas de stand-up, por exemplo, o fã do D. Lopes, ele tem um perfil diferente do fã do Afonso Padilha, que tem um perfil diferente do fã do Whindersson Nunes. Estou falando da parte do stand-up. Claro, claro. Exatamente. Ele precisa construir o texto dele levando em consideração a galera que vai o assistir. Não pode ser rebuscado de mais, não pode ser rebuscado de menos, é isso que você falou, é o ponto quente. É, o Hélio de La Penha fez uma reflexão muito genial sobre isso, em que ele disse o seguinte, não é só esse ponto, é uma questão que transcende e abarca a própria dinâmica do formato. Então, por exemplo, no stand-up, no palco, esse diálogo, como você está falando, com aquele recorte de pessoas, ele é o que maximiza a produção da graça e ele vai maximizar isso conforme ele encontra esse sweet spot aqui da violação benigna. Beleza. Então, é muito um know your client, entendeu? Pensando em termos do negócio do humor. Na TV, não. Na TV, dada a impossibilidade de você fazer o tranche, sobretudo esses caras que só globo para eles e qualquer outra coisa muito grande, o negócio é muito mais o humor físico, caricatural, a boa caricatura, a boa encenação. E é o negócio do Paulo Betti. Por que o Paulo Betti consegue fazer coisas engraçadas que transitam no drama? Como ele mesmo falou, ele falou, eu gosto dessa transição. E ele faz tipos engraçados que são genialmente engraçados. Então, porque na verdade ele encena, é diferente, você percebe? No stand-up, você fala e, portanto, você busca essa coisa. Na televisão, a ideia é muito mais você buscar a representação do personagem. É como se, numa você estivesse olhando o filme, na outra você está olhando o quadro. Entende? Então, tem muito isso. São humores diferentes também em função do formato, dadas as possibilidades de segmentação. Faz todo sentido. Porque, assim, pensando nos programas de sucesso de humor na TV, é tudo isso, é tudo caricatura. Porque o que funciona é quando você não consegue segmentar. Você meio que consegue, de fato, comunicar com uma porrada de gente. Existe também, na minha opinião, você estava falando desse recorte temporal e tal, tem alguns assuntos que eles transcendem isso também. Na verdade, eles são mais longevos. Por exemplo, fazer graça com política é engraçado até hoje. Várias paradas. Ah, não, não. Isso sempre. Veja bem. Só tem três grandes dimensões, que é a simetria, libido e discrepância. E, no final das contas, o que vai mudar é o sintagma, é a sintaxe do negócio. São os elementos utilizados ali. Então, assim, fazer humor com política. Política é fácil de fazer humor. Por quê? Porque política é fácil para você construir um humor de base assimétrica. O político ladrão, o político filho da puta, etc. Tu muda só o personagem. É. Então, e assim por diante. É fácil você expor a discrepância como, sabe, através da hipocrisia. E assim por diante. Então, nada mudou nesse sentido. Mas o significante, o político em si, tem que mudar. Piada com o Maluf hoje em dia não tem graça. É piada com sei lá mais quem. Entendeu? Há 20, 30 anos era piada com o roubo, mas faz... Estou lembrando aqui alguma coisa de... Acho que era o TV Pirata, alguma coisa assim. Um que ficou clássico desses com o Maluf. Então, e com muitos... Com os militares, com quem quer que seja. Então, isso aí é muito temporalizado. Mas o ponto é, quando você perde a referência do elemento, a coisa deixa de ser engraçada porque a sua relação não é com a teoria. É com o elemento. E nesse sentido, coisas deixarão de ser engraçadas e coisas passarão a ser engraçadas com o tempo. Perfeito. Coisas que, sei lá, ainda vão acontecer e serão engraçadas. Exato. E as coisas que a gente está achando hilárias hoje em dia, não serão mais. Que eu acho que é a beleza da coisa. Eu cansei das grandes narrativas, sabe? Tudo é... Eu quero coisa que morre mesmo. Então, assim... Eu gosto de plantinha na janela, então... Não quero mais saber de... Vou plantar a minha... Não, eu quero uma plantinha na janela porque depois você troca ela. Então, eu acho lindo isso. Você vai no show, é genial. e depois é outro show. Eu lembro que eu assisti o especial do Maurício Meirelles, sabe quem é? Na Netflix. Aquelas sacadas tão boas ali. E eu fiquei com vontade de ir no outro show do cara, não nesse show. Porque não é que eu quero ver aquilo ao vivo. É que eu penso assim, poxa, isso atualizado para os dias de hoje, né? Que foi o negócio de alguns dois anos, sei lá, vai ser incrível. E essa eu acho que é a sacada de todo o humor. A gente vê um negócio e fala, cara, eu quero ver aquilo ali, mas no fundo você não quer ver aquilo ali. Você quer ver a atualização para o seu momento presente. Isso que você está falando é muito interessante porque, assim, uma das grandes viradas do stand-up, pelo menos até onde eu sei, teve um americano que eu não vou lembrar o nome dele, que, bom, os shows eles eram sempre iguais. O cara apresentava aquele show ali por um longo período. E um cara, que eu não consigo lembrar o nome dele, ele começou a... Todo final de ano ele rasgava o show dele e escrevia um novo. E isso fez ele estourar e mudar toda a dinâmica de como se faz stand-up. Será que você está falando daquele especial que está até no YouTube que tem o Chris Rock falando com o Louis C.K. e o Seinfeld? Puta, eu não lembro, não é nenhum desses caras não, mas... Porque eu acho que quem falou isso foi o Louis C.K. É. Mas eu não tenho certeza. Mas eu lembro que nessa conversa deles tem esse lance, tá? De ele falar que ele faz... Eu lembro do Chris Rock falando que ele tende a não renovar, que ele vai renovando piada a piada. E o Louis C.K. dizendo, não, eu chego no final e aquilo esgotou aquela minha temporada, aquele humor e surge o próximo. O curioso é que isso não tornou o Louis C.K. mais famoso que o Chris Rock. Mas eu pessoalmente, aí também isso vai botar um peso muito grande porque é muito mais... O desafio é muito maior de você criar o show inteiro. Mas eu pessoalmente tenho muito prazer quando eu vou ver um show e ele é na totalidade inédito pra mim. Eu acho aquilo incrível. Porque, pensa uma coisa, tem uma outra característica do humor que eu acho muito diferenciada também, que a gente vê e sente que a gente tá vendo uma coisa na íntegra, como uma ópera. Mas não é verdade. Ele é feito de beats. É. Entendeu? E ele é uma junção de beats. Então não tem um show, tem muitos shows integrados numa linha, como se fosse um colar de miçangas. e elas terminam juntas aqui simplesmente pela força da gravidade. Então é muito legal isso. Porque no final você sai com uma multiplicidade de ideias, de coisas que você fala eu quero lembrar dessa piada, eu quero fazer com alguém, eu quero pensar sobre ela depois. Não precisa ser tão... coisa tão formal, careta. Mas é isso no final. Você acha sacada legal e você pensa reverbera em você. Por quê? Porque no fundo você tá sinalizando pra você mesmo que você quer manter aquela experiência e aquela representação mental contigo. Sei lá, pra fazer o quê? Seja pra rir mais tarde. Mas é isso, entendeu? E aí são muitas. Então isso te traz uma energia, uma elação. Você fica... Isso é bem legal. Eu tô tentando trazer... Eu tô tentando analisar as minhas piadinhas de quinta série usando essas teorias aí de por que as coisas são engraçadas. Como, por exemplo, aqui eu acabei de falar do passeio. Tá ligado? Sim. Por que raios essa porra é engraçado? Opa, isso aí tá fácil. A simetria. Robesiana essa piada. Você foi lá e tirou outro sarro de mim e falou, ó, tá vendo como você é trouxa? E riu... Você não riu de falar o passeio... E isso é 99% das piadas de quinta série. Não, não, não. Das de quinta série. Ah, de quinta série, sim. Quinta série, sim. Desculpa. E é por isso... Olha que curioso. O Paulo Betti fala isso muito bem. Que as piadas desse tipo assim... A simetria... A simetria pode ser bom. O cara dá aquela linda topada e tal. Mas não é o mais... Entendeu? Não é o caminho mais... Virtuoso, entendeu? É, qualquer idiota faz essa piada. É, basicamente. Não foi isso, mas... Não, tem piadas assimétricas muito boas. Mas é meio... Tipo assim, não são as coisas mais fodamente engraçadas. Sim. Elas, em geral, são mais discrepância do que propriamente a simetria. Entendeu? É mais ou menos por aí a linha. São mais... Elas têm um que freudiano, entendeu? Tem uma... Elas são melhores, assim. Você lembra mais e tal. E por aí vai, entendeu? Entendeu?